Música Vamos começar a gravar comigo aí Pode começar, deputado Boa tarde A todos e a todas Boa tarde Deputado Aluso Lessa Boa tarde, presidente Malakias Boa tarde, Luiz Aureliano Floriano Quintas, Antônio Leite Boa tarde, Rui Lima Boa tarde, Evaldo Vamos dar início A reunião ordinária Da Frente Parlamentar Em Defesa do Cooperativismo de Pernambuco Recentemente criada nesta casa Nesta Assembleia Legislativa Que teve A sua Reunião de lançamento Praticamente na semana passada Com a presença de Dr. Malakias Anselmo Presidente da OCBPE Que Na ocasião nos trouxe Um quadro geral Do que é o cooperativismo hoje em Pernambuco Naquela ocasião Nós tiramos Como roteiro de trabalho Da frente Num primeiro momento Nos aproximarmos Dos segmentos Mais relevantes Do cooperativismo Reunirmos E Envolvimos com Esse segmento Para que a gente possa Melhor conhecer Aprofundar um pouco Nossas informações A respeito De cada um Desses segmentos As cooperativas de crédito Sem dúvida nenhuma Representam Um desses segmentos Mais relevantes Do cooperativismo Do nosso estado E portanto Começamos Esse nosso roteiro Convidando E já agradecendo A presença Dos senhores Nesta nossa reunião O objetivo Da frente De uma maneira Bastante ampla É Oferecer apoio político Ao movimento Do cooperativismo No estado de Pernambuco E de uma maneira Mais particular Tentar identificar Em cada um Dos segmentos Do nosso cooperativismo Onde é Que existe Ainda Os maiores obstáculos As Desculpe Se hoje Caiu aqui A internet Voltou agora Então Dizendo De uma maneira Mais ampla É Apoiar Politicamente O cooperativismo No nosso estado E de uma forma Mais específica É Tentar identificar Nesse diálogo Que a gente Pretende que seja Permanente Com os que fazem O cooperativismo Em Pernambuco Tentar identificar Quais são Os entraves Quais são Os obstáculos Que eventualmente A frente Possa ajudar A resolver Ou pelo menos Fortalecer Os movimentos Que possam Gerar soluções Para que Esses segmentos Tenham condições De fluir E De se fortalecer É o que a gente quer A gente sabe Que ainda é um movimento Relativamente embrionário Pelos números Que o próprio Malakir nos trouxe Mas de um potencial Tremendo Eu particularmente Acho que é uma Das alternativas Para o mundo Então Talvez a gente Estar vivendo Um momento ainda De certa maneira Incipiente Mas com grande potencial A gente quer ajudar Esse potencial A se realizar De uma maneira Bastante Sintética Era essa abertura Que eu gostaria De fazer Repetindo Os agradecimentos Para a presença De todos E dizendo Como os senhores Já puderam observar Que toda essa reunião É gravada Porque dela A gente traz informações Toda reunião Gera uma ata E Estamos aqui Hoje Nesse momento Dois deputados Mas A gente fala Aqui Em nome Dos que fazem parte Da frente Que sem dúvida Nenhuma Acompanham Também Esse movimento De apoio E como de resto A própria casa Que Apoiou Com expressiva Unanimidade A criação Da nossa frente E apoio ao cooperativismo Então Eu passo a palavra Ao deputado Aluzio Lessa Se quiser Já também Me sair A fazer Uma intervenção E depois Maraquias A você Para que a partir daí Você Distribua A palavra Com os demais Companheiros Que nos dão Com sua presença E que a gente Possa Caminhar nesse sentido O que a gente quer São informações O que a gente quer Uma Radiografia Por mais Sucinta que possa ser Em um primeiro momento Mas que nos permita Começar A aproximar A frente Da realidade Dos senhores Aluísio Muito boa tarde Presidente Valdemar Boa tarde A Malaquias Da OCB Boa tarde A todos os presidentes Das cooperativas De crédito Do estado De Pernambuco Luiz Aureliano Antônio Vinícius Evaldo Campos Rui Lima Os demais Componentes Dessa Frente Parlamentar Assessoria Quem nos acompanha Pela rede social O presidente Já foi bastante Sinto aí No objetivo Da frente Na semana passada Malaquias Deu uma explanação Geral Sobre o quadro Aqui em Pernambuco E a gente está Iniciando Essas rodadas Com diversos segmentos Cooperativos E hoje é com vocês Para a gente conhecer A fundo Como funciona O cooperativismo De crédito A importância Do que eles representam Para o dinamismo Na nossa economia Nos serviços Que são prestados Por vocês E aqui A Casa Do Povo de Pernambuco Tem essa Esse trabalho De conhecer Profundamente Todos os setores Que nós Vivenciamos Aqui em Pernambuco Então é um prazer Recebê-los aqui E vai ser um prazer A gente Manter Durante o período Que a frente Estiver funcionando Fazer essa aproximação Esse é o objetivo Central Dessa frente Coordenada pelo Deputado Valdemar Borges Era isso Obrigado deputado Obrigado Luiz Tô com o Malaquias Pra gente começar A entrar no assunto Propriamente Malaquias O som tá fechado Agora Fecha por conta dele Deputado Valdemar Borges Deputado Luiz Suleça Em nome Desses dois Deputados Quero saudar Os integrantes Da frente Parlamentar Que é esse Fato novo Que tá acontecendo No cooperativismo De Pernambuco Nós Pretendemos Estreitar As nossas Relações A relação Do cooperativismo Do Estado E colocar No mundo Político Eu disse Da vez Passada Deputado Valdemar Que Naquele momento A instalação Da frente Representava Colocar a frente No mundo Político E com isso Petrolina Meu companheiro Vinícius Evaldo Vinícius é o presidente Da cooperativa Do sistema Sicredi Valdemar E Aloysio Nós temos aqui No Estado Dois Dois Grandes Sistemas O sistema Sicredi E o sistema Sicobi Então Vinícius Ele preside Uma cooperativa Do sistema Sicredi Na cidade De Petrolina O Evaldo Campos Preside Uma cooperativa Do sistema Sicobi Que nasceu Na cidade De São José Do Egito Parte Das suas Agências É na Paraíba Porque São José Fica ali No limite Da divisa E grande Parte Das Demais Agências No Estado De Pernambuco Caminhando Em direção A capital Nós vamos ter O nosso Cantarelli Aníbal Cantarelli Que é o presidente Também de uma cooperativa De crédito Do sistema Sicredi Na cidade De Caruaru E chegando Ao Recife Nós temos A cooperativa Sicredi Recife Que é presidida Pelo médico Doutor Floriano Quintas E a cooperativa Sicredi Pernambucredi Que é presidida Por Luiz Aureliano E Luiz Aureliano É o Coordenador Da Comissão Das cooperativas De crédito De crédito Aqui Junto Ao Conselho Da OCB Juntamente Com Almir Que é Do Sicob Então Luiz Aureliano E Almir Os dois Sob a coordenação De Luiz Aureliano Coordenam Essa comissão Das cooperativas De crédito Do Estado De Pernambuco E temos Mais Duas cooperativas Que a gente chama De solteira Uma É a cooperativa Copematec Que é presidida Pelo nosso Querido Rui Rui Lima E uma cooperativa Da Antiga Ocoa Ali Em Tapissuma Que é presidida Por Alain Então Essas são As nossas Cooperativas De crédito Hoje No Estado De Pernambuco As cooperativas De crédito De maneira Geral São as Que hoje Mais Cresce E prospera No Brasil Inteiro Tem hoje Toda uma Deferência Especial Do Banco Central Do Brasil Que além De órgão Fiscalizador É também Um órgão Hoje Fomentador Do cooperativas De crédito No Brasil E Para falar Das cooperativas De crédito Nada melhor Do que Seus próprios Representantes Os legítimos Representantes Que são Seus presidentes Então eu Proporia Aos presidentes A gente Começar De Petrolina Para o Recife Nessa mesma ordem Que eu fiz E Petrolina Para o Recife Cada um Usaria aí Um pouco Dos cinco minutos Para falar Da sua cooperativa Da sua demanda Dos seus pleitos Para que os deputados Possam ter uma Uma visão Ligeira Embora seja Cinco minutos Mas é uma visão Ligeira Do que é Cada uma Das cooperativas E terminada Essa rodada Cada um Explicando um pouquinho A sua cooperativa E a gente Abria Para fazer Tirar dúvidas Proposições E etc Então se vocês Concordam Nós poderíamos fazer Assim Começando pelo Nosso Presidente Do Cicred Vale do São Francisco Doutor Vinícius Está me ouvindo Vinícius Não estou lhe ouvindo Valdemar Está fechado Está fechado O som Do Vinícius Eu estava pedindo Desculpa Porque Chamei ele Antônio Leite Porque Antônio Leite É um nome Que está aqui Aparecendo Mas Vinícius Seu som Está fechado Eu estou Tive dificuldade Para localizá-lo De vontade Eu estou De conta do nome Doutor Vinícius Ok Ah ok Tranquilo Agora estão Estão me escutando Peço perdão Porque parece Que estava Tem que ter Uma liberação Daí Mas conseguiu Resolver Aqui Bom Primeiramente Eu queria Saudar Os deputados E o grande Os deputados A gente A gente Luta Que o Brasil aumentou em 4 milhões de miseráveis, aqueles que não têm quase nada para comer, e aumentou em 40 bilionários, ou seja, a concentração é cada vez maior. Então, o cooperativismo faz exatamente isso, tenta promover a inclusão financeira com acesso, vamos dizer assim, mais desburocratizado a operações de crédito, ou seja, tornando mais acessíveis a uma parcela da população que geralmente não é atingida pelas outras instituições e tenta distribuir mais do que concentrar. Nós somos uma empresa de pessoas e não de capital. A gente dá resultado e esse resultado é convertido em ações que melhoram a vida dos associados e da comunidade. Prova é uma pesquisa que foi feita pela Fundação FIP, Instituição de Pesquisa, no ano passado, e mostrou que regiões que têm cooperativas de crédito, os índices de desenvolvimento são maiores, inclusive o índice de educação, o IDH. E nossa atuação tem tudo a ver com a sociedade. Então, a gente sempre, nós temos um olho ativo e constante para ajudar a sociedade. Nós queremos construir uma sociedade mais próspera, juntos. Então, esse é o nosso fundamento. E, em relação à comissão, eu destacaria o seguinte, o que a comissão pode fazer pelo cooperativismo? Proteger o cooperativismo. Já que nós temos propósitos tão parecidos, buscamos uma sociedade mais justa, inclusão social, maior distribuição de rendas, diminuir essa concentração louca que existe, não só no Brasil, como no mundo. Então, as ações seriam uma proteção. Proteção no sentido da regulamentação. De vez em quando, a gente sempre tem, o Malaquia sabe muito bem disso, o risco governamental, o risco regulamentar. Então, fazer com que essas regulamentações, essas leis, nos protejam, bem como também da investida de grandes instituições que são fortes em relação ao cooperativismo, como, por exemplo, já aconteceu recentemente com tentativa de exclusividade para consignado, enfim. Então, o que aqui a gente pede é basicamente isso, seria a proteção. Eu queria agradecer de coração a participação e a criação da comissão. Já é uma forma de se pensar mais no cooperativismo, na manufatura das leis. Malaquias, eu queria abrir um espaçozinho aqui. Tem um grande amigo nosso, doutor Marco Antônio, que queria dar uma palavrinha também. Diz que está morrendo de saudade de você. Malaquias, boa tarde a todos. primeiro, eu queria inicialmente pedir licença aos deputados aí, Valdemar Borges, ao qual vou fazer uma referência, e a Luísa Julesa, e parabenizar você, Malaquias, pela iniciativa. Eu acho que esse é o caminho de se tornar o cooperativismo mais forte, fazendo com que a classe política nos conheça, conheça os nossos serviços mais profundamente, e principalmente o nosso propósito, que não precisa ser dito, que já foi dito aqui por Vinícius. Mas, deputado Valdemar Borges, primeiro, agradecer a sua coordenação aí, nesse trabalho, e me parece que nós temos um amigo em comum aqui em Petrolina. O senhor conhece Dácio Antônio Martins Dias? Meu amigo, amigo do deputado Aluso, essa também, amigo de velhas datas, amigo do tempo em que o deputado Aluso saiu daqui a franja, eu também. Começamos juntos na política, no velho MDB, nos tempos mais difíceis, que a gente espera que não voltem jamais. Começamos juntos, organizando, e é uma alegria muito grande a gente ver que Dácio se transformou no que teria que se transformar com a inteligência que tem, com a seriedade que tem, sendo a pessoa correta que é, se transformou em um grande advogado no estado de Pernambuco. É um grande advogado, é um irmão nosso. Dácio fala muito no senhor para mim, é meu amigo de infância, e quando vier em Petrolina, por favor, nos procure, nos faça uma visita aqui, que será um prazer. Um abraço a todos. Com certeza, obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Bom, seguindo, está fechado o seu microfone? Maraquê, este microfone está fechado de novo. Vamos seguir o roteiro geográfico que o Maraquê sugeriu. Oi, agora? Ele fecha por ele mesmo. É um danado esse microfone. Vamos agora passar a palavra ao nosso querido Evaldo da cidade de São José do Egito, que preside o Cicobo Pernambuco. Boa tarde, senhores. Estão me ouvindo agora? Primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer. Um abraço de Valdemar Borges. Se puder levantar um pouquinho mais, Evaldo, está baixo o teu som. Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo agora, não? Está ouvindo. Bom, boa tarde. Deputado Valdemar Borges, deputado da Luz Lessa, companheiros do cooperativismo, aí o Cicredi, o Rui, a Copa Maté. Senhores, eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente à LEP pela criação dessa Frente Parlamentar Cooperativista. Nada mais necessário e que chegue tão boa hora para nos ajudar a vencer essa batalha que é do cooperativismo. Gostaria de dizer a vocês não se assustem com minha cara, eu falei há pouco, eu estou fazendo um tratamento e a coisa não está muito boa para mim, não. eu estou meio sofrido com esse tratamento, tem a cara que está descascando, estou mudando de pele como cobra verra. Mas pela idade estava para mudar. Bom, eu gostaria de dizer aos senhores que além de ser presidente do Cicob Pernambuco, eu estou presidente da Central das Cooperativas de Crédito do Nordeste. Além de ser presidente da Central Cooperativa de Crédito do Nordeste, eu sou conselheiro de administração do Centro Corporativo Cicob em Brasília e do Banco Cicob. então a gente tem um conhecimento um pouco macro do que se passa com as cooperativas nesse país agora e principalmente o nosso sofrimento de crescer no Nordeste. Nós somos ainda muito pequenos, precisamos crescer muito e a gente agradecer ao Cicob junto com a Cicob para a gente iniciar esse papo. Nós teríamos muito tempo para poder dizer 10% do que o sistema precisa. Mas normalmente o que mais fere a gente está mais chegado a decisões federativas. E aí a gente gostaria de repassar para o Cicob Africob algumas coisas que a gente vê que pode contribuir ou melhorar para o cooperativismo. Dizem aos senhores também que o Cicob Nordeste também hoje é co-realizador do Concred. Esse congresso é o maior congresso da América Latina das cooperativas de crédito. Nós realizamos a semana passada uns 15 dias com quase 3 mil participantes e naquele momento na abertura eu questionei algumas coisas e levantei provoquei o sistema cooperativo sobre a questão do FATS e sobre a questão de fundo de inclusão social. Se a gente vive com exclusão social nesse país no Nordeste nem se fala. e nós temos o Fundo de Assistência Técnica e Social que ele só permite que esse recurso da gente seja utilizado para os associados das cooperativas. E eu estou tentando gostaria de já pedir esse apoio dos senhores para que essa normativa fosse mudando. Por que é que eu estou inserido numa sociedade pobre e eu só posso gastar meu fundo de assistência e técnico social com meus associados? Então eu estou continuando excluindo as pessoas e o cooperativismo não nasceu para isso. Então nós teríamos deputado Almeida e deputada Luiz Ness alguma coisa a nível federal que seria a aceleração da aprovação do projeto de lei complementar 27 2020 que altera a lei complementar 130 e as principais alterações é realmente sobre conselho fiscal facultativo acerca da gerais virtuais seria uma mudança muito grande na gestão e governança das cooperativas melhor aprimoramento e esse projeto de lei ele está lá na Câmara Federal há muito tempo e a gente está insistindo que ele seja acelerado com ele se prevê algumas mudanças inclusive talvez até a do FATS que eu falei há pouco então pode haver algumas mudanças nesse sentido a outra está previsto uma reforma tributária e a gente pediria que os senhores nos ajudassem a preservar a gente ter o adequado tratamento que a gente tem até agora no ato cooperativo porque alguns tributaristas estão entendendo errado o ato cooperativo e estão querendo taxar as cooperativas com mais tributos e a gente entende que não é por aí com relação ao Nordeste especificamente eu entendo que o ofício que o doutor Maraquias enviou para o coordenador da FECOP hoje sobre o FNE diz tudo que a gente pensa nós não podemos continuar aqui trabalhando com recursos que o FNE tem taxa para microcrete de 2,5 ao ano e a gente capta no mercado a 6% ao ano nós não temos recursos para as cooperativas de crédito nenhuma tem recursos para atingir esse patamar e aí tem a gente o Cicredo e o Ciclob fizeram um acordo com o Banco Nordeste e ele ficou passando 200 milhões de reais aos dois sistemas mas só o ano passado eu participei da abertura disso e até hoje não veio um centavo para a gente investir na economia então o importante senhor deputado era que esse ofício da OCB da data de hoje fosse visto com muito carinho e a gente tentasse fazer com que a nível federal a gente mudasse esse recurso para as cooperativas direto para os bancos cooperativos ou até para as cooperativas singulares se fosse o caso então seria isso seria a nível federal a nível a nível federal ainda teria outra coisa o sistema cooperativo ele pela lei 130 ele foi autorizado a trabalhar com os governos órgãos públicos só que o Banco Central interviu na decisão e jogou que a gente só podia ter até 250 mil reais de órgão público por município então a prefeitura de Recife por exemplo se ele quiser abrir uma conta não se crede ela só pode pagar 250 mil ele ou qualquer instituição dele se juntar com a Câmara de Vereador tem o mesmo valor e a gente acha isso um absurdo principalmente quando a gente se refere senhor deputado as cidades interioranas quando a gente sofre muito para abrir pontos de atendimento e o recurso não vem para as cooperativas de crédito então é um pedido ou é um pedido extensivo de a gente pegar esses dinheiro de órgãos públicos e eles se direcionar através das cooperativas para as comunidades então isso aí seria ações não estou ouvindo o seu telefone está fechado desculpe interromper essa limitação de 250 mil isso é determinada em que na legislação federal é uma resolução que é isso é a resolução do Banco Central do Brasil resolução do Banco Central e a gente acha deputado que se você vir para Santa Terezinha em Pernambuco que ninguém quer vir aí o dinheiro das prefeituras vai para outro banco não dá para entender a gente vai fazer inclusão social e somos excluídos na mesma hora e aí por último a gente gostaria de ver como é que nós cooperativa nós temos aí o Cicrede em Recife muito bom o Cicobre está chegando em Recife já com 4 agências nós temos hoje 30 agências no estado de Pernambuco só o Cicobre eu acho que quando a gente somar o Cicrede a gente vai passar mais de 50 agências então nós já podemos ser nós poderíamos ser senhor deputado as instituições financeiras parceira do governo do estado nós poderíamos ser parceira do governo do estado nós sabemos que eles têm a agência governamental AGE ou AGEP mas ela não atinge todo o estado e aí a gente podia ter a exemplo que tem o PRONAMP que é um órgão que é um financiamento com apoio do governo federal a gente podia quando o governo do estado entendesse que teria de ajudar alguém na sociedade alguém nas regiões contar com cooperativismo de crédito a gente está aí para fazer parceria a gente está aí para se juntar eu tenho eu tenho absoluta certeza e não posso falar por eles mas é o pensamento também deve ser desse crédito nós queremos estar juntos juntos e misturados a gente precisa crescer para poder a gente atingir essas essas cidades essa sociedade mais carente e contribuir realmente de fato e de direito com o governo é o abre como já disse o início a política a gente está precisando de vocês a gente está precisando estar juntos misturados somos sociedade de pessoas mas e por isso mesmo que a gente está querendo essa aproximação agradecer demais a assembleia por ter dado essa oportunidade do cooperativismo aparecer e dizer que estamos aqui à disposição toda e qualquer hora até com a cara cair na pele a gente vai precisar pelo cooperativo por favor do cooperativo obrigado Evaldo muito boas suas colocações como o Vinícius também e passamos de pronta a palavra doutor Aníbal Cantarelli presidente da Cicrede Centro Pernambucana de Caruaru doutor Cantarelli cinco minutinhos aí doutor Aníbal eu não consigo localizar o senhor Aníbal na lista de participantes para ativar o microfone dele e chamá-la aqui acho Tá bom então nós enquanto aparece alguém vamos seguindo adiante porque é só ganhar o nosso tempo eu passaria chegando ao Recife eu passaria a Rui Lima Rui presidente da Copa Maté por gentileza abriu agora boa tarde a todos onde é ouvindo em nome do está ouvindo agora sim está ouvindo bom eu quero em meu lugar fazer uma referência a doutor Vandem Lombardi que inclusive a participação dele na lei do cooperativo não não lhe ouvimos mais Rui a reconhecção dele lá né a gente tem incentivado muito o cooperativismo e agora com essa frente a gente vai para frente mesmo né bom a nossa cooperativa ela é uma ela foi criada a pode falar Rui está lhe ouvindo o som está muito bom foi criada há 45 anos funcionando na antiga Maté daí o nome que permaneceu Copa Maté mas hoje ela é a Brans funcionária da parte do IPA e da DAGRA quer dizer nós só trabalhamos com esses três três órgãos do Estado entendeu e o nosso não é grande a cooperativa ela tem menos de seis cento associados os juros são baixíssimos começa de 0,99 a 1,99 o consignado eu não consigo dar que a gente mexe a folha o pessoal não passa de 3% bom são detalhes que a cooperativa é que o cooperativa de crédito nosso precisa realmente crescer muito para você ter ideia no ano da própria STB central nós temos cooperado 398 mil no sul quase 6 milhões de empregados no nordeste 2.820 e no sul 34 mil e realmente o cooperativo de crédito foi criado no Rio Grande do Sul no início do século passado aliás de 1.820 bom e a gente precisa incrementar mais no nordeste eu acompanho a TV principalmente de crédito que tem dado para vocês terem ideia particularmente a gente tem ajudados funcionários que são funcionários servidores nossos associados a adquirir de casa automóveis tudo com esses empréstimos que a gente faz e é engraçado quanto mais você não compra dinheiro de crédito você pede empréstimo mais aumenta o seu capital não é é interessante porque todos nós não somos só associados todos são donos eu estou aqui com o presidente quando houver outra eleição pode ser qualquer colega nosso candidato a presidente não precisa ter um capital lá em cima com a sociedade capital com os bancos etc e outra coisa interessante é a integração entre as cooperativas e também de outros ramos que a gente chama também de incorporar mas a integração é muito importante e no caso da OCB ela tem nos ajudado muito não dá apoio através do sistema SESCOP que faz parte do SESCOP com os forças do SESCOP entendeu isso aí tem ajudando as cooperativas principalmente na nossa pequena mas como é deixa uma vez a pequenina mas resolve para nós aqui pois é então a cooperativa vem avançando muito no mundo teve aquelas crises de B.B. não sei se pouca a cresce quase se acabou o banco foram a falência e as cooperativas não principalmente na Alemanha tem avançado muito nós nas cooperativas como a Lachia falou é solteira que é independente mas nós já fomos filiados ao SESCOP foi uma filiação muito boa eu não aprendi muito principalmente com a Val o presidente que a sua experiência inclusive no Brasil fez com que as nossas cooperativas melhorassem muito só uma questão mais não relativa ao funcionamento do SESCOP pelo contrato continuaria lá e nós distribuamos independentes mas continuamos com o mesmo apoio da OCDE e com a possibilidade de crescer inclusive no nosso plano estratégico a gente está querendo incluir agora o funcionário poder executivo como tudo não só essas três empresas depois dessa pandemia nós vamos estudar leitinho vamos fazer isso não é bom em resumo é isso vou falar um pouquinho o ponto contra a nossa cooperativa pequena obrigado obrigado Rui obrigado Rui obrigado Rui obrigado Rui muito grato pelas informações aí só para os deputados terem um pouco mais de compreensão você tem aquelas cooperativas que são ligadas a um grande sistema nacional o caso da Cicrede e do Cicobi são dois grandes sistemas e tem aquelas cooperativas que não estão filiadas a uma cooperativa central que é uma cooperativa de segundo grau que não estão não participam de um grande sistema e por conta disso o Banco Central limita em parte as suas ações eles não eles não praticam as mesmas operações que uma cooperativa que está ligada a um grande sistema como Cicobi ou Cicrede praticam então eles têm uma certa limitação nas suas operações vamos passar agora no Recife ainda ao doutor Floriano Quintas por gentileza doutor Floriano fica à vontade cinco minutinhos aí boa tarde a todos cumprimentar o deputado Valdemar Borges coordenador e presidente dessa frente parlamentar recém-fundada e demais companheiros presenta essa primeira reunião bastante importante convocada por nosso presidente Malakias eu gostaria deputado primeiro ter a nossa noção como Cicrede Recife que é a cooperativa que nasceu em 1993 da área médica a partir daí em diante nós fomos adquiridos e credibilizados junto ao Banco Central e hoje nós atendemos como livro a demissão e acreditamos que essa frente tem como objetivo dar uma visibilidade maior as cooperativas do ramo crédito que é o nosso ramo que ele está falando e não esquecer os demais ramos do cooperativo que são vários mostrar a força do cooperativo de crédito do nosso estado o desenvolvimento na economia que ela pode gerar essa é a grande importância junto ao governo do estado de Pernambuco o dinheiro que gira nas cooperativas de crédito diferente deputado dos bancos fica na própria comunidade que já foi falado e essa frente parlamentar que é super partidária tem que tentar e fazer um esforço maior para alavancar o cooperativo de crédito na nossa região precisamos dessa sua defesa deputado terá um papel relevante na distribuição de renda no nosso país as cooperativas de crédito como um todo nós já temos hoje a frente parlamentar na câmara com quase 270 deputados federais e os 38 ou 28 senadores que fazem parte da frente do cooperativismo nacional então tem algumas reivindicações que aproveita perto de malaquias e junto ao deputado que é uma reivindicação também a nível nacional fora esse fundo que tem no banco nordeste tem também reivindicação para que o dinheiro que fica do sistema S que hoje o SISCOP já pode que se faça força a nível estadual junto a nível federal para que o próprio sistema S como o SEBRAE SENAR e SESA que tem muito dinheiro que só pode ficar na Caixa Econômica e no Banco do Brasil possa também ter deputado e isso repassa as cooperativas de crédito esse é um pleito nosso da Cicleta de Recife e que também deputado o dinheiro dos conselhos regionais das nossas entidades de classe como o Conselho Regional de Medicina de Fisioterapia de Odontologia também possa um percentual ficar nas cooperativas de crédito para o senhor tomar conhecimento a cooperativa Cicleta de Recife ela tem hoje 650 milhões de ativos quase 15 mil associados de diferentes categorias atuando no estado de Pernambuco na Mata Norte Mata Sul e região metropolitana com quase 400 mil milhões de operações de crédito desde a fundação o resultado da cooperativa foi distribuída para todos os associados em torno de 230 milhões de reais nosso pleito é um pleito de opções do sistema nacional do sistema e dos conselhos para as cooperativas de crédito é o nosso pleito junto à frente parlamentar e ao presidente do OCB Pernambuco o doutor Malarqueza Selma muito obrigado deputado muito obrigado aos colegas companheiros aqui presentes agradecemos a participação de Floriana e assim como a sugestão de Floriana nós estamos alentando todas elas para não se insugerir aqui o encaminhamento mas vamos dar continuidade aqui a a fala dos senhores dentro do roteiro que o Malarqueza tinha proposto parece que agora o senhor Antônio Leite retornou ou não né não não retornou Malarqueza no seu roteiro depois de Floriano quem seria já ouvimos Rui já ouvimos Evaldo quem seria agora já ouvimos Vinícius Seu Malarqueza seu microfone está aberto está me ouvindo? vamos vamos nós vamos passar agora primeiro obrigado aí a doutor Floriano Quintas né pelas pela sua fala e pelas sugestões que foram dadas e passo a palavra agora a Luiz Aureliano nosso coordenador da comissão das cooperativas de crédito do estado de Pernambuco por favor doutor Luiz Aureliano cinco minutinhos aí para suas explanações Bom mais uma vez boa tarde a todos cumprimentar doutor Malakias nosso presidente da OCD Pernambuco cumprimentar doutor Valdemar Borges ao tempo que parabenizo pela iniciativa de estar à frente da comissão cumprimentar doutor Luiz Lessa é um prazer rever-lo mais uma vez e cumprimentar também todos os presidentes de cooperativas que aqui estão eu vou tentar ser bem objetivo porque basicamente tudo que poderia ter sido falado já foi abordado eu acredito que está a importância de nós termos uma frente parlamentar de apoio às cooperativas de crédito mesmo porque nós temos como o doutor Floriano falou a frente parlamentar em nível nacional que ajuda bastante todo esse movimento do cooperativismo como um todo eu queria dizer o seguinte as cooperativas são instituições financeiras de pessoas para pessoas não visam lucro como foi dito aqui nós temos alguns diferenciais o primeiro deles que eu aponto é que uma instituição de cooperativismo de crédito ela tem um compromisso muito grande com a educação financeira então esse viés que faz parte de um dos princípios do cooperativismo que é exatamente formar educar é muito dinâmico dentro do nosso do nosso trabalho do nosso modelo de negócio a preocupação em levar para as comunidades onde a gente atua a educação financeira sabendo e entendendo a importância de que a saúde financeira das pessoas está vinculada diretamente a sua felicidade então nós temos programas cada um dos sistemas tem seus programas nacionais o próprio banco central tem o seu programa de educação financeira e a gente toca isso com muito dinamismo outro diferencial nosso é que como instituição que não visa lucro o nosso resultado as sobras são distribuídas anualmente para o nosso cooperado e mais do que isso doutor Aloysio essa riqueza que é produzida nas cooperativas ela fica aqui no estado de Pernambuco fomentando a economia local não vai para São Paulo não vai para Espanha então é um ciclo virtuoso que é feito a partir do trabalho das cooperativas em que pese o nosso market share ser tão pequeno nós atingimos no país apenas 4% daqueles que utilizam o sistema financeiro nacional e aí o grande desafio do cooperativismo é tornar-se conhecido o grande desafio é que as pessoas entendam o nosso modelo de negócio com todos esses diferenciais nós temos também uma vertical que é muito interessante que está na moda da pauta ESG nós temos um modelo de governança muito bem estabelecido e nós somos instituições que se preocupam muito com a sustentabilidade tanto social econômica como a sustentabilidade ambiental então nós temos programas nós neutralizamos a emissão de gases nós temos ações diretas e efetivas junto a projetos sociais e o próprio modelo de negócio da gente já indica tudo porque nós temos um olhar muito grande para o nosso associado na realidade é o ator principal de todo esse processo e aí eu só queria doutor Malaquias pontuar um exemplo de como uma frente parlamentar de apoio ao cooperativismo pode ajudar o nosso negócio vamos dizer assim nós tivemos um exemplo recente quando da pandemia por iniciativa de um dos deputados o deputado Joel da Arpa se ventilou se ventilou não ele levou uma proposta para que o empréstimo consignado ele fosse interrompido naquele período de pandemia e que os servidores públicos deixassem de fazer o pagamento eu tive contato com um dos deputados da comissão de constituição e justiça entendendo que era a matéria que deveria ter sido levada pelo executivo e ele me confirmou isso e em seguida eu falei com o próprio Joel dando conta de que entendia a tentativa dele de ajudar os servidores públicos na medida que ia ser interrompido o pagamento do consignado mas que dentro do nosso modelo o servidor público ele também é dono da instituição e na medida que ele deixasse de pagar todas as instituições cooperativas de crédito que fazem o consignado iriam sofrer para se manter ele entendeu e obviamente que não fez muito esforço para a proposta dele avançar e precisamos naquele momento do apoio de alguns parlamentares para que entendessem que o modelo cooperativo ele tem dois lados do lado do lado de quem aqui investe e do lado de quem aqui vem para tomar o crédito e que esse desequilíbrio não pode ocorrer porque a cooperativa então corre risco deixado de existir então esse é um dos exemplos que a gente pode citar da importância dos parlamentares em apoio ao cooperativismo de crédito e também em apoio aos outros ramos do cooperativismo então dizendo isso eu gostaria de ratificar aqui em nome da Cicredo Pernambucredo doutor Floriano falou da Cicredo Recife e nós somos uma cooperativa co-irmã singular que tem 20 mil associados que atua em todo o estado e que está aí ombreada com as cooperativas co-irmãs do sistema bem como doutor Evaldo do sistema Cicobi e doutor Rui também das solteiras eu acredito que a gente tem que exercer na plenitude o princípio da intercooperação para que a gente possa avançar cada vez mais dentro do nosso negócio então essa minha mensagem mais uma vez parabenizar a iniciativa e nos colocarmos à disposição dessa frente e dos demais colegas obrigado Luiz nosso coordenador da comissão estadual das cooperativas de crédito junto ao sistema OCB e eu pergunto se o doutor Aníbal Cantarelli já pode falar por favor Valdemar deputado da Luiz do Lessa está pedindo a palavra pode ser que ele tenha alguma coisa mais estou te ouvindo baixo Valdemar desculpa o deputado da Luiz pediu a palavra por favor tinha algumas dificuldades de horário talvez seja isso deputado da Luiz exatamente sobre isso eu me antecipei no início da reunião que eu teria que ir para um compromisso aí eu queria me despedir dos nossos representantes das cooperativas da OCB e agradecer o que cada um fez o comentário sobre o ambiente o segmento de cooperativas de crédito a importância que isso representa revendo aqui alguns deles que há muito tempo eu não não tinha notícia é Valdo Campos né quando nós íamos a São José do Agito um dos pontos de parada era lá na na cooperativa dele junto com Gilberto Rodrigues com Antônio José nas andanças que doutor Arraes e Eduardo Campos fazia lá pelo PGEU e reencontrá-lo aqui foi um prazer então era isso deputado Valdemar era para comunicar que eu estou saindo da reunião para ir para um outro compromisso e a gente se encontra na próxima reunião da frente parlamentar deputado Lessa deputado Luizio antes que o senhor se vá lembrar que na próxima segunda-feira a gente tem a reunião com as cooperativas sul-calcooleiras elas estão fazendo uma visita hoje eu recebi as fotos já os relatórios do Paraná está sendo um ganho de conhecimento fantástico de lá eles vão a Santa Catarina então vão voltar cheio de energia e cheio de novidades e no dia 27 e dia 27 nós vamos ter a presença do presidente nacional da frente parlamentar cooperativista do Congresso Nacional então ele vai estar conosco na nossa reunião e eu já estou convidando todos os presidentes de cooperativa do estado para também estarem conosco acho que vai ser um evento bonito dia 27 de setembro aí se o senhor puder já reserva essa data era importante inclusive o deputado Waldemar ver se a gente faz alguma reunião especial com o presidente da frente parlamentar junto à nossa frente aqui na Assembleia se for possível e ele eu falei com ele ele está disponível até presencialmente ele está disponível tá bom obrigado deputado um abraço gente obrigado deputado Lessa doutor Aníbal Cantarelli já está com o microfone regularizado aí se não está a palavra está aberta para o próprio deputado aí que é o presidente da frente o coordenador da frente para os demais presidentes de cooperativas bom eu quero fazer aqui uma proposta de encaminhamento abaixo Waldemar por favor abaixo tá opa agora foi é porque eu estava sem ouvir direito porque eu tenho um fone aí eu acho que ao botar o fone diminuiu o meu tá bom agora tá beleza tá né bom eu queria fazer uma proposta de encaminhamento primeiro dizer o seguinte essas informações todas vão ser sistematizadas e a gente vai repassá-las a todos os membros da comissão a todos os deputados como a gente tem feito com as atas da reunião e as informações mais relevantes particularmente ainda ainda sinto necessidade ainda quero conhecer um pouco mais quero saber mais dos números mas isso só com o tempo é que a gente vai efetivamente se assenhorando um pouco mais acho que nesse momento a gente tem que focar né nessas questões nessas preocupações que foram levantadas aqui na reunião de hoje é a questão do fundo do BNB Malaquias inclusive já mandou pra gente um ofício que ele fez deve ter mandado por senhores certamente a questão do do projeto de lei do 27 2020 que está lá no congresso sem andar travado a preocupação a atenção especial que a gente tem que ter com a reforma tributária a questão da resolução do Banco Central que essa realmente é uma resolução eu gostaria de ouvir eu tenho curiosidade de ouvir quem definiu isso argumentar a favor eu queria saber o que é que o que é que leva a pessoa a definir algo desse tipo colocar esse limite né enfim questão do sistema S tudo que foi levantado agora o que é que eu observo eu observo que pelo menos nessa pauta de hoje todas as questões praticamente são vinculadas à esfera federal portanto a minha sugestão de caminhamento é a seguinte é que a gente faça uma reunião talvez até extra não precisa ser na reunião ordinária de segunda-feira pode ser uma reunião que a gente marque no meio da semana convidando os deputados federais para transmitir para eles essas preocupações em nome da frente e em nome dos senhores em nome do cooperativismo eu não sei se na frente parlamentar do cooperativismo do congresso se tem algum deputado pernambucano participando dela se tiver é ótimo porque a gente já pega o fio da meada através dele mas se não tiver dentro dessa linha que aqui foi reafirmada e que é a nossa linha de termos uma frente suprapartidária uma frente que seja unificada em torno da defesa do cooperativismo sem nenhum outro tipo de corte digamos assim então dentro desse entendimento que a gente convide os deputados federais para fazer uma conversa com eles e aí eu já deixo aqui completamente em aberto essa relação se os senhores tiverem sugestões para fazer que façam eu naturalmente quando for fazer contato vou fazer com aqueles com quem eu tenho talvez uma maior relação pessoal mas a frente é suprapartidária portanto qualquer um que seja indicado a gente quer conversar vou propor a gente fazer essa reunião talvez ainda essa semana para repassar para eles essa pauta que é mais federal né chamar aí bom está aberto aí quem tiver sugestões de nomes de deputados federais para a gente convocar que passe para a gente passe para malaquias passe para frente para a gente chamar e fazer esse bate-papo ver se a gente envolve mais a bancada federal nessa questão do cooperativismo é um primeiro encaminhamento segundo encaminhamento eu acho que talvez Maraqueza é uma sugestão ao movimento eu acho que talvez a gente precise difundir mais passar mais informações a respeito do cooperativismo e no caso específico aqui do cooperativismo de crédito eu me recordo que há uns seis meses atrás ou talvez um pouco mais eu li na imprensa nacional a performance a boa performance do cooperativismo de crédito no Brasil no Brasil eu acho que o que tiver de positivo a gente tem que fazer um esforço e a frente serve para isso também fazer um esforço de divulgar para dar conhecimento à população da existência dessa alternativa para dar credibilidade a essa alternativa para as pessoas verem que ela é boa funciona e é melhor e é mais justa e é mais correta é mais democrática é mais imprudente tudo isso a gente tem que estar cacarejando muito porque na medida que a gente vai difundindo isso eu tenho certeza que a gente vai aumentando a participação das pessoas no cooperativismo e usar um diferencial que só os senhores têm que é o conhecimento da economia local eu duvido que alguém conheça mais de capinocultura está certo do que é Valdo eu duvido que alguém conheça mais de fruticultura irrigada do que o Vinícius enfim esse diferencial que é uma arma que se usa nesse mundo globalizado as grandes transnacionais vêm com seus ganhos de escala e a gente vai agregando um saber que eles não têm que é o saber da realidade local então isso tem que ser explorado e difundido ao máximo então eu deixo aqui também essa observação para que a gente faça aí um esforço de comunicação e coloque à frente também a disposição aliás a frente já vai fazer isso porque todas essas reuniões a gente vai difundir vai dizer o que foi que o que foi que aconteceu na reunião já como maneira também de dar e dando maior capilaridade às informações que elas cheguem mais a mais pessoas então olha lá que será isso vou tentar chamar os deputados federais para a gente fazer uma conversa especificamente sobre essa pauta mais federal né e na próxima reunião vamos ter aqui o setor sucro ao correio e vamos mantendo esse canal aberto permanentemente quando tiver uma questão mais específica vinculada ao governo do estado ou à assembleia como o Luiz Aureliano se reportou aí algumas situações a gente evidentemente tem que ser contactado e acionado imediatamente agora já não sou eu apenas isoladamente é a frente né é a frente é a assembleia tá certo que entra nessa nessa luta nessa disputa aí com enfim com o mercado convencional né do crepe convencional desse que leva o dinheiro lá para a Espanha ou para uma família ou duas ou três ou quatro aqui do Brasil então é isso se você quer acrescentar mais algo eu agradeço a presença de todos certo e dizer que é um estímulo essa presença para que a gente continue aí traçando esse caminho do fortalecimento do cooperativismo em Pernambuco alguém do cooperativismo gostaria de fazer alguma complementação a outra sugestão reforçar alguma alguma proposta que foi dita fala aqui Zé Val pois não é Val dá vontade voltando para Valdemar Valdemar a questão dos 250 mil informação extraoficial que a gente teve para tomar decisão do Banco Central é que eles achavam que as cooperativas elas não podem ter política partidária elas entendiam que os prefeitos ao ter o dinheiro da prefeitura na cooperativa pudesse ter gerência política e isso seria ruim para a gestão para a gestão da cooperativa eu entendo que o cooperativismo já está muito amadurecido para a gente passar por isso mas essa foi uma das respostas que o Banco Central deu o ex-oficial que não foi combinado com ele e que os políticos poderiam querer começar a indicar gerente começar a mexer na gestão da cooperativa isso seria ruim bom apenas para saber que isso eu acho que hoje tem outro funcionamento do Banco Central e apenas reforçando deputado que a pauta não ficou só federativa a gente gostaria de lembrar que a gente cutucou aí para ver se o governo do estado quando ele tiver programas para o estado ele pode contar com um sistema cooperativo nos chamem para isso porque a AGFEP ou a AGR ela não tem braço para atender o estado nós temos de Petrolina a Pernambuco nós gostaríamos de ouvir mais através da LEP e da FNECOP a gente poderia os dois sistemas que estão aqui em uma reunião com o governo o que é que ele quer quer fazer um projeto de vaca de leite vamos ver essa cooperativa pode chegar quer financiar o MEI pois não porque não faz um programa com fundo garantidor de crédito então a gente teria outras propostas que é claro que hoje foi o inicial mas tanto a gente como eu tenho certeza os nossos presidentes aí da da Cicred nosso companheiro Rui a gente tem muita proposta para apresentar e esse pontapé inicial é que vai é que vai conseguir se Deus quiser outras pautas muito obrigado obrigado Evaldo antes de passar aos outros talvez uma tarefa de casa deputado Valdemar seria que cada deputado da frente se filiasse a uma cooperativa até para dar mais legitimidade de falar daquilo que a gente que a gente na verdade participa talvez fosse uma tarefa importante e a outra é a possibilidade não combinar com nenhum presidente mas talvez a possibilidade de se abrir uma agência de uma cooperativa na Assembleia Legislativa Então acho que a gente precisa fazer esses gestos que ajudam exatamente nessa interação e integração entre o cooperativismo e o poder legislativo do Estado Mas a palavra agora está com os presidentes Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu Pois não Fica à vontade Na verdade eu vou pedir a permissão do senhor e do nosso presidente Valdemar Bosch para poder me ausentar Eu tenho entrevista que eu agendei achando que ia terminar às 16 horas e está pré-agendada e eu queria autorização para me ausentar Mas como o senhor tratou da agência na Assembleia nós temos inclusive a própria central secreta do Norte Nordeste sabe alguns entendimentos no sentido de nos instalarmos dentro da Assembleia Legislativa e estamos caminhando nesse sentido Está certo? Peço desculpas pela minha saída um pouco precoce mas realmente eu não posso faltar a entrevista vai ser ao vivo em rádio e eu preciso sair Muito obrigado Presidente Está bom Luiz Até mais Eu acho que se não há outros fatos relevantes a gente está caminhando para o fim também Eu acho que uma hora de reunião virtual já é um tempo Deixa eu concluir Para que aí porque você concluiu eu queria concluir e fazer uma observação aí Oi Está ouvindo É Bom concluir a reunião mas dizendo o seguinte Primeiro fazer um comentário quer dizer que o Banco Central vê alguma ameaça na relação da Prefeitura e uma Prefeitura com uma cooperativa de crédito mas não vê na cooperativa com o Bradesco Não há nenhum tipo de interferência nefasta que possa existir nessa relação do com o Bradesco A ameaça é só sobre a cooperativa de crédito que pode ali quer dizer Nesse caso o pau que dá em Chico não está dando em Francisco não São duas medidas que estão se usando para ver isso E queria dentro aí da sugestão de Evaldo também propôs o seguinte Eu não sei se o UCS seria o mais apropriado mas me parece que seria interessante se a gente pudesse fazer no primeiro momento uma conversa com a AGE para saber um pouco o que eles estão pensando já que me parece que essa seria a instância governamental mais próxima do crédito desse tipo de ação Então se os senhores concordarem a gente pode marcar já também para essa semana talvez Malaquias tiraria aí um ou dois enfim quem pudesse a gente fazer uma conversa presencial inclusive na AGE lá com o Márcio Stefani para começar a fazer essa aproximação colocar essa preocupação que Evaldo colocou enfim não é preocupação é essa disponibilidade que Evaldo colocou para que o cooperativismo possa ser inserido nas ações principalmente vinculadas a a crédito né a possibilidade de crédito por parte do governo do estado se concordarem a gente já trata de marcar isso essa semana e ver quem poderia ir deputado eu concordo agora essa semana eu gosto de ter essa reunião presencial e eu tenho possibilidade de viajar também nesse espaço de 15 dias mas eu gostaria de participar dessa reunião com a AGR e quem quiser ele está pronto eu como acho que os presidentes o Floriano tudo isso acho que nós estamos prontos mas é para esperar a gente está aqui para isso eu só gostaria de participar e não estou em condições de fazer viagem nesse espaço de 15 dias eu acho o importante é não sair do radar então Malakins o importante é que a gente marque para daqui a 15 dias mas não saia do radar constar na nossa ata esse nosso dever de casa de marcar essa reunião para daqui aproximadamente 20 dias e aí os presidentes que pudessem que puderem ir claro que serão bem-vindos para a gente começar a estreitar esse relacionamento nesse período eu vou tentar fazer uma reunião aí talvez talvez não aí sim virtual para conversar com os deputados federais quem tiver sugestões de nomes de deputados para oferecer que coloque a frente não tem dificuldade com nenhum deputado federal do estado de Pernambuco e só cobra deles nesta frente nesta frente só cobra deles apoio ao cooperativo depois da frente a gente pode até se entender ou se desentender um bocado de coisa mas aqui na frente o que se cobra é o ponto de unidade da defesa do cooperativismo já limando a relação dos deputados federais pernambucanos deputados senadores que integram a frente lá em Brasília que aí já facilita já facilita a conversa mais algum presidente gostaria de se colocar doutor Floriano Quintas pelo que entendi pediu a palavra só para agradecer e parabenizar o deputado parabenizar o presidente Maraquias pela importância desse evento naturalmente como o deputado falou muitas reivindicações e a nível federal realmente o estadual foi falado aí de prefeitura aqui na Secreta de Recife nunca chegou nada contra a prefeitura e contra o estado não é o Bradesco faz pagamento eu sou médico aposentado do estado tenho dois vínculos de aposentadoria muito satisfeito com minha aposentadoria do estado paga rigorosamente em dia agora é dia 31 não atrasa um dia estou muito satisfeito com o médico aposentado e o que a gente quer é abrir novas frentes e a maioria das frentes é realmente como o deputado disse é mais a nível federal mesmo mas eu agradecer essa oportunidade em nome da cooperativa Secreta de Recife de estar presente num evento tão importante para o futuro do cooperativismo de Pernambuco que precisa ter mais visibilidade a nível estadual é isso que a gente precisa presidente Marquinhos muito obrigado doutor Floriano desculpa muito obrigado a todos obrigado doutor Floriano mais a outro presidente gostaria de falar se não devolvo a palavra ao deputado Valdemar Borges para fazer o encerramento por gentileza deputado só rapidamente agradecer também a presença de todos vamos nos unir nesse esforço a frente não se apresenta como uma instância que vai resolver todos os problemas mas se apresenta com toda a disposição de estar ao lado do cooperativismo para enfrentar todos os problemas em nível estadual com maior propriedade mas em qualquer nível no estado no federal no municipal no que couber a ela fortalecer o movimento nós vamos estar aqui cumprindo essa esse esse entendimento que temos da importância do cooperativismo em Pernambuco no Brasil para aumentar esse market share e ainda é muito pequeno para o potencial que o cooperativismo tem obrigado segunda-feira nossa reunião ordinária é aberta aos que queiram participar é só entrar em contato comigo com o Malakias queremos as cooperativas do setor sul para o Correiro daqui para lá vamos fazer essa conversa com os deputados federais fica no nosso radar o dever de casa para daqui a 20 dias uma conversa presencial com a AGE aqui no governo do estado boa tarde a todos boa semana a todos continuemos nos cuidando muito com essa covid que os números baixam a gente tem a impressão de que a coisa foi embora de que o perigo não existe mais a pandemia acabou não acabou nada está aí o mundo começando a se preocupar fortemente com essa variante delta que está por aí provocando um bocado de retrocesso em alguns países que já tinham pensado talvez que tivessem superado o problema portanto renovando os cuidados com a pandemia eu desejo uma boa semana a todos obrigado Maraquias obrigado a todos obrigado Valdemar obrigado presidentes pela presença e pela participação e até a próxima oportunidade e sempre lembrando como disse o deputado as reuniões da segunda-feira são abertas a todos mesmo que não seja diretamente aquele tema da sua cooperativa do seu ramo mas pode participar e certamente terá assuntos de interesse e assuntos que vão melhorar o nosso conhecimento tanto com relação ao mundo político quanto com relação ao mundo cooperativo obrigado a todos pela presença pela participação e até a próxima e até a próxima